Antes desse vídeo começar eu tenho duas coisinhas pra falar pra vocês Se você é aquele cara que tá buscando se capacitar mais sobre boxe Vou deixar todos os links dos meus conteúdos digitais na descrição E a segunda coisa é que tá rolando as aulas de boxe em casa Clica aí onde diz Seja Membro em Azul E vá lá em Aulas de Boxe em Casa E vem treinar boxe comigo Fala galera, eu sou o Taylan, graças a vocês e vocês estão informados em Cuba E esse é o canal Ciência do Boxe Hoje não, depois de dois anos então Nós vamos falar hoje sobre força rápida Faz dois anos que eu fiz um vídeo sobre força exclusiva Ou um pouquinho mais, quase três talvez E vocês me pedem desde aquele dia Inclusive hoje eu recebi três mensagens pra eu fazer esse vídeo Desculpa, demora, mas hoje sai Pode ver, eu tô aqui no meu apertamento Na minha história aí de YouTube Eu já tentei fazer uns dois, três estúdios, não deu certo Espero realmente que esse aqui vai dar certo Vou botar um sapo de pontar desse lado Vou botar outro sapo de pontar desse lado Essa é a minha sala, eu vou ter que empurrar o sofá e colocar o zarado Mas pra isso dar certo você tem que fidelizar aí Abagassar o like Deixa qualquer comentário aqui, pode ser dúvida, elogio, crítica Pra ajudar a fortalecer o canal Não interessa se você concorda ou não comigo O importante é que a gente eleve o boxe E se você puder compartilhar esse vídeo aí em qualquer lugar Nos grupos aí, isso e aquilo Pros seus alunos, pro seu professor Ele tá me ajudando muito e vai estar ajudando o boxe também Força rápida, galera Força rápida é uma capacidade física Muito importante pra todos os boxeadores Mais importante pra uns do que pra outros Isso vai depender da individualidade de cada um Mas sim, ela deve ser treinada por todos os boxeadores Dentro da sua periodização Força rápida é uma capacidade que depende De um alto nível de força e de um alto nível de velocidade Isso aí não é força explosiva? Não! Muita gente confunde força rápida com força explosiva Força explosiva é a máxima força Na máxima aceleração pra tentar atingir a máxima velocidade Até você atingir o contrário Vou pegar de exemplo aqui o Aider, por exemplo Que é um boxeador nocauteador É aquele cara que quando bate, acabou a luta Por quê? Ele tem muita força explosiva Boxeadores nocauteadores, normalmente Eles trabalham com golpes mais isolados Eles têm uma pausa maior entre um golpe e outro Por quê? Porque eles precisam desse momento de concentração Pra o esforço máximo em cada movimento de forma isolada Mike Tyson tinha muita força explosiva O Wilder tinha muita força explosiva O Oideon Junior tinha muita força explosiva Entre vários outros Félix Sabon tinha muita força explosiva The Offer Stevenson tinha muita força explosiva Agora, o Lomachenko, por exemplo Já é um boxeador que trabalha com combinações Ele não tem tanto aquela pausa Ele pode fazer um golpe mais isolado Pra tentar jogar mais força? Sim! Mas no Lomachenko, a força rápida nele Você vê de forma muito expressiva Porque ele combina muitos golpes fortes E aí é onde vem a questão Se você fosse medir agora Força do seu golpe Forma isolada Que você consegue concentrar Pra dar o esforço máximo em um movimento Medir, por exemplo, uma sequência de 10 golpes Em pausa Você vai ver que todos os 10 golpes Cada um não vai ser igual ao golpe que você deu isolado O isolado vai ser sempre mais forte Porque combinação sem essa pausa Exige muita coordenação Quando você faz um esforço máximo Você não consegue dar continuidade no movimento Sem que você dê uma pausa pra um momento de concentração Então a essência da diferença entre a força rápida e a força explosiva é essa Pra treinar ambas, obviamente, você tem que levar em conta isso A força rápida permite você coordenar melhor e fazer um movimento sem pausa A força explosiva, não Você precisa fazer uma pausa e um momento de concentração pra esse esforço máximo em um movimento Como é que eu treino força rápida e força explosiva? Galera, praticamente todos os exercícios que você vai treinar pra força explosiva Você consegue também treinar força rápida A diferença é que na força explosiva você vai colocar um pouco mais de peso Te obriga a usar mais força E aí pra você fazer esse esforço máximo na máxima aceleração Você vai fazer em um movimento só Com a força rápida, você vai ter que reduzir um pouco o peso Porque senão você não vai conseguir coordenar Você faz sem pausa, vamos dar um exemplo aqui Não sei que eu vá fazer a flexão, ok? Eu vou fazer aqui na parede pra vocês terem noção Mas é que eu vou fazer a flexão Se eu fosse fazer a flexão dessa forma Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois E vai e volta, vai e volta, sem pausa Eu estaria trabalhando força rápida Óbvio que isso vai depender do peso No exemplo Se eu fosse fazer a flexão E dando aquela Uma força muito maior Um empurre muito maior Tentando fazer mais velocidade, mais força em cada movimento Isso seria um exemplo de força exclusiva Eu tô aqui fazendo arranque em envião Vamos lá, dar outro exemplo pra vocês entenderem Fizemos aqui uma barra, tá? Vou fazer a fase final do envião Que é o levantamento olímpico aqui, né? Eu tô aqui nessa fase aqui Se eu fosse pegar aqui um peso muito grande Eu vou no máximo conseguir pra levantar isso aqui Fazer um movimento, gente Eu não vou conseguir fazer dez em sequência Então eu vou pegar aqui Eu vou precisar ter um momento de concentração Que tenha um peso muito grande Se fosse força rápida O que eu faço? Tira um pouco desse peso, diminua a porcentagem da força máxima de cada um E me permita trabalhar Sem pausa A essência é essa Os exercícios podem ser os mesmos O que vai de preferência ter que mudar É peso, a intensidade Pra fazer força explosiva Você vai ter que botar um peso maior Pra fazer força rápida Você vai ter que reduzir um pouco esse peso Descanso, número de séries Isso praticamente é a mesma coisa Porque o sustrato energético praticamente é o mesmo Dez, onze segundos Estourando pra atletas já experientes Ok? Atletas que não têm muita experiência Eles não vão conseguir manter Esse esforço Esse nível de força e velocidade Durante esse tempo Então não é o ideal O ideal é que você consiga manter muita qualidade Força e velocidade são capacidades Que você precisa de qualidade pra estar treinando Eu já tenho um vídeo sobre força explosiva Eu vou deixar ele em destaque na descrição E também tem uma playlist de preparação física Deem uma olhadinha lá Pra vocês entenderem bem De tudo que eu estou falando Bom, esse era o vídeo então de hoje Espero que vocês tenham aprendido algo novo Se vocês quiserem que eu traga um vídeo Só dando exemplo de exercícios Pra força rápida Deixem aqui nos comentários Que eu vou fazer a parte prática Então seria a parte dois desse vídeo Seria a parte prática Mas pra isso vocês têm que deixar o like aqui Deixar nos comentários Aí eu vou ver se vale a pena fazer esse vídeo ou não Ok? Tamo junto meus amigos E o Boxe tem muita ciência Fui! Música 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 Música